DJ Zerfinho, o DJ Moral E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver Chevrolet S10 a partir de 10 mil reais Então os carros aqui são carros para trabalho Então antes de começar o vídeo, já deixa aquele like para fortalecer o canal É novo, se inscreva Todos os anúncios são da OLX Beleza? Assiste o vídeo até o final que eu ensino como entrar em contato com o vendedor Veja que muita gente tem dúvida Deixa também nos comentários se sua cidade está frio pessoal Aqui está frio demais no sul E deixa nos comentários também qual caminhonete você pretende comprar tirando a S10 Ok? É isso aí e bora para o vídeo Em primeiro lugar temos uma Chevrolet S10 localizada no Rio Grande do Sul Na região de Porto Alegre No valor de 10 mil reais A gente já começa pela cor né pessoal Acho que é a primeira S10 amarela que eu vejo Bom, em questão de lataria e pintura Aparentemente está ok Se tiver alguns detalhes são poucos A gente observa que tem um cilindro de gás aqui Já na carroceria Observando os pneus aparentemente estão meia vida Eu creio que foi feito um lift nela Que ela está um pouco levantada Na descrição Fala que é uma caminhonete S10 Pintura nova Gás e gasolina Então está no gás e na gasolina Toda elétrica feita Revisado o sistema de gás Aí fala Observação Não foi terminada a montagem dela do painel Nem da porta E o cara fala que tem essas peças O forro da porta, o painel Mas não colocaram no lugar Por isso que ele está querendo 10 mil reais a vista Para quem quer comprar tem que terminar essa montagem Infelizmente não temos a foto da parte da interna Da caminhonete Mas aparentemente ela está bastante bonita E lembrando que essas caminhonetes no gás São bem econômicas Tem um espaço legal para trabalhar E às vezes vale bem mais a pena Do que você comprar uma D10 Uma C10 Depende pessoal Depende do trabalho Porque assim Ultimamente eu estava procurando uma C14 C10 para comprar Para puxar algumas coisas Mas assim pessoal Está muito caro Os caras estão querendo uma C10 20 mil reais Quer dizer, C10 é a gasolina Entendeu? Então não tem noção Então com 10 mil o cara pesquisando Aí pega uma S10 Entendeu? Que é bem mais nova Bem mais confortável Então assim Às vezes né Compensa mais alguma coisa Que é um pouquinho mais nova Do que uma mais antiga Porque essas coisas antigas Estão criando valor Tá ligado? O pessoal está querendo muito caro Então é complicado Em segundo lugar Temos uma S10 Essa é uma cabine estendida Como a gente observa nas fotos Está localizada em Minas Gerais Na região de Belo Horizonte No valor de 13 mil reais e 800 Tá pessoal? Está na cor preta Uma cor bem bonita né A gente observa a parte da carroceria né Temos o estepe Aparentemente a carroceria está ok Tá pessoal? Na parte da interna Volante original Bancos aí ok Tá pessoal? Forros de porta também né E até a parte de colocar o braço aqui Que é muito bonito Dificilmente eu vejo isso nas S10 né Parte do motor Provavelmente deve ser aquele motor 2.0 Não 2.8 não É o 2.0 Eu ia falar 2.2 Mas não é pessoal Esse motor é o V6 Motor V6 tá Temos a parte da frente É frenteira Em questão de funelaria e pintura Temos detalhes para fazer né Mas nada que te impeça aí De você trabalhar Ou passear com a caminhonete né Como a gente observa nas fotos Só o detalhe aqui dos faróis né Que provavelmente vão ter que trocar Ou fazer aquela limpeza Como a gente observa Bom vamos ler um pouquinho da descrição Fala que é uma caminhonete Em excelente de estrutura Documento pago Já com a placa do novo do Mercosul Porém tem que mexer na parte de baixo do motor Que está fumando Cabeçote foi feito Mas tem que fazer a parte de baixo Ou trocar anéis Pego um negócio Troco em carro popular ou moto Ou vendo o preço bem abaixo Para descontar o gasto do motor Alguns detalhes Aí ele explica aqui Que a tabela dela está 21 mil Provavelmente deve estar mesmo pessoal Bom Tem um detalhe né O motor está fumando Então você vai ter que gastar aí Na parte do motor né Por isso que ele está pedindo esse valor aí né De 13 mil reais 13 mil e 800 Em terceiro lugar Temos outra S10 tá Essa é 1995 Está localizada em Minas Gerais Na região de Monte Claros No valor de 15 mil reais Bom como a gente observa Está na cor azul aí tá Questão de lataria e pintura Temos detalhes para fazer tá A gente observa para choque Que provavelmente vai ter que trocar Beleza Pintura também Capô queimado Parte da carroceria A tampa aqui ó Que abre tá bem feia também O para choque diante Traseiro também tá feio né Pelo menos os pneus estão bons né Os pneus aí como a gente observa Estão bons Parte do motor Do motor aparentemente Tá ok também Temos a foto da frenteira Que tá sem o símbolo da Chevrolet Na descrição Ele só fala Vende-se Esta S10 Ano 95 né Lembrando que o motor É aquele motorzinho 2.2 né Os motor de 4 cilindros Que vinha nela Manual Ela é a gasolina tá Todas as S10 que eu tô falando aqui São a gasolina né pessoal Porque Se a gente for falar de uma S10 a diesel Que a maioria Eu acho que Creio que todas as S10 a diesel né Pelo menos Desse ano aí né Vieram com o motor MWM né O 2.8 Beleza Pensa no valor aí de 15 mil reais Em quarto lugar Temos outra S10 97 Tá Ela é 1997 Também é cabine estendida Tá localizada em Santa Catarina No oeste de Santa Catarina No valor de 15 mil reais Bom em questão de lataria e pintura Aparentemente assim Tem detalhes Mas Tá ok Né pessoal Como a gente observa nas fotos Assim Pelo menos a pintura tá ok Temos até o suporte aqui Próximo ao para-choque né Talvez Eu acho que não tá com símbolo da Chevrolet O emblema né Mas assim Olhando em lata e pintura Aparentemente tá ok Mas tem detalhes a fazer Também tá bastante suja tá Parte da interna Como a gente observa né Volante original O banco vai ter que dar um trato Ela tá bastante suja Como a gente observa nas fotos Bom Vamos ler a parte da descrição Fala que é uma S10 Deluxe Cabine estendida 97 Tá com GNV E ótimo estado de mecânica Com pequenos detalhes de pintura A ser reparado Trocas Pode mudar o valor Dependendo da proposta 2000 abaixo da Fipe Tá Fipe Ele aceita Saveira Estrada Fiorino Come Qualquer utilitário aí Tá Motorzinho 2.2 né A outra gera V6 Esse é o motorzinho 2.2 né É cara Quase Não quase todas as S10 Mas a maioria O pessoal coloca GNV Pra ficar mais econômica Que querendo ou não Ela gasta mais um pouquinho Tá Num valor aí De 15 mil reais Pessoal Muito obrigado Por você assistir o vídeo até aqui Fico muito feliz Com a sua presença Que Deus sempre possa Estar te abençoando Te iluminando né E fique ligado aí No canal Pessoal Então você ficou interessado Em um caminhão Ou uma caminhonete E você quer entrar Em contato com um vendedor Como que eu faço Lucas É muito simples Digamos que você esteja No seu celular Você vai estar Clicando no Canto Direito Nessa setinha Após você apertar ali Pessoal Vai abrir essa tela aqui Que é a descrição Vai abrir a descrição Do vídeo Que eu sempre falo Pra vocês A gente pode observar Que a gente está vendo Uma S10 S10 está com o número 04 Correto Ou seja A gente vai vir aqui na lista Que todo o vídeo Eu posto essa lista Que vai do 1 até o 5 Então a gente vai ver aqui 04 Vai estar no caso DF.LX Porque todos os alunos São da LX Então você vai clicar Nesse 04 No link ali Vai abrir Uma nova página Aí no seu celular E você vai ver Que vai estar na OLX Aí pra você entrar Em contato com o vendedor Você vem Em chat Apareceu esse negócio De política De curtos Aqui é normal Você vem em chat Tá Aí vai carregar Um pouquinho Isso é normal Aí vai mandar você Entrar com a sua conta Do Facebook Qualquer coisa Aí vai abrir um chat ali Aí ali você conversa Com o vendedor Beleza Geralmente você já consegue Ver a descrição Do anúncio aqui Que fala Você consegue ver O título O valor E se você ficar interessado Você entra Pelo chat Vale lembrar Pra você seguir As dicas De segurança Qual é Não dê dinheiro adiantado Verifica o lugar Que você vai visitar O veículo E leve um mecânico De confiança Beleza Infelizmente Na OLX Está tendo muito golpes E a gente tem que ficar esperto Pra gente fazer Tudo certinho Pra não ser enganado E dar tudo certo Na compra Beleza Fiquem com Deus Que Deus possa abençoar Os planos de vocês E dê tudo certo E até o próximo vídeo